O time está em excelente fase, eu queria saber como é que você avalia você mesmo como jogador e a equipe para esse novo desafio, que agora é a CREB. Eu acho que falar de mim é complicado, mas o jogador de estômago tem sempre que melhorar. Apesar de achar que estou vivendo um bom momento, eu acho que ainda tem que trabalhar mais para sempre estar melhorando. E o Fortaleza está na fase muito boa e no mês de abril a gente não perdeu nenhum jogo, perdemos ontem para um concorrente direto na Copa do Brasil, um clube que tem como objetivo principal ser campeão brasileiro e ser campeão da Copa do Brasil. Foi um jogo de ontem normal, poderíamos ter vencido, mas perdemos com uma equipe de muita qualidade. E começa a CREB no sábado, o importante é começar bem. Não adianta a gente pensar em subir, pensar no acesso, se a gente começar a competição mal, o importante é começar bem. Boa noite, Gostinho. A quem se deve, vocês já pensaram nisso, se der volta para o Flamengo? Porque o time vir embalado, vir de várias, de uma sequência. Pode descansar essa rotina de muitos jogos sem muito tempo para descansar. E ainda pensando nesse assunto, como é que vocês estão vendo aí essa estreia da Série B já no sábado? Vocês recém saíram da Copa do Brasil, do Campeonato Cearense. Como é que fica o jogador no meio desse turbinão de jogos, o aspecto físico mesmo? Eu acho que é melhor jogar do que treinar. Treino que acaba... Perdemos, porque eu tinha que perder, não adianta a gente ficar procurando sarna para a Cicloa Sábado. Perdeu, ganhamos um monte, perdemos essa, perdemos outra, vamos ganhar e vamos perder. A gente tem que ver aonde a gente errou e por que nós perdemos. Mas em relação a desgastes, a maratona de jogos, nós jogamos três jogos, nós jogamos quarta-sexta do Milo, há uns dois, três semanas da plena e ganhamos três jogos. E perdemos também porque na equipe do Flamengo, os jogadores estão em um nível excelente também, foram campeões lá, bobeamos. Quando demos espaço para o Flamengo, o Guilherme, para fazer o que eles sabem fazer de melhor, que é tocar e chegar rápido, eles fizeram o jogo. O que você acha dessa decisão a partir de agora? Foi jogador bonito.